Olá pessoal, vamos ver se os palestrantes estão entrando, temos o Luan, o Zane, vocês me ouvem? Oi Alexandre, estou te ouvindo. Tudo bem? Eu também. Gente, desculpe, vocês estão ouvindo na sessão, na sala 1? Sessão 2. Vocês entraram na sala 1, estavam assistindo lá ou não? Ou ficaram aguardando? Eu estava na 1. Ah, está ótimo. Mas eu estava aguardando aqui também. Ah, tá. É, porque como eu estava lá, a gente vai pensar isso para os próximos painéis. E aí se eu abrisse a sala, eu caía lá. Ah, certo. Criou um probleminha aí no processo que a gente tem que revisar. Mas como vocês estavam acompanhando lá também, espero que todas e todos estivessem lá. Então, a gente dá a sequência sem nenhum prejuízo. Ana Maria, você vai fazer a tradução? Não sei se está tudo ok. Tá, está me ouvindo bem? Sim. Você depois tem que me passar para a cabine, né? Por favor. Vamos lá. Eu estou com a Karine aqui. Oi, eu mesma. Karine já está configurada aqui? Não, não. Agora foi. Assim que eu aceitar, você não vai mais me ouvir, tá? Somente se você entrar no canal da interpretação. Tá bom. É para mim, ainda não veio, não. Se quiser entrar e testar, por favor. Pode falar. Vamos ver. Estou no canal em inglês. Sim. Perfeito. Alexandre. Obrigado, Ana. O Alexandre, eu ainda não entrei, não. Se você puder me enviar a cabine, te agradeço. Eu acho que é engraçado, porque apareceu uma opção aqui, mas a outra não entrou. Não entrou o intérprete 1 e 2 ainda. Tá bom. Você me coloca no chat o seu e-mail? Porque aí eu tento de novo. Eu coloquei o e-mail a crosslink, aquele que você me mandou. Então, mas é porque a Karina entrou aqui, não funcionou, não sei porquê. Também não tenho muita experiência nessa funcionalidade, mas vamos ver. Ah, tá. Ô, Alexandre. Oi. Parece que você tem que procurar pelo meu nome e me colocar manualmente. Eu botei o e-mail que você me mandou, que é anamaria, arroba, acrosslingua, não é isso? .com. Isso. É, tá aparecendo aqui. Então, se você puder me procurar manualmente aí. Ah, tá. Ah, então, se você tem que me procurar, é n-pt-interpreted-anamaria, que sou eu. É, de inglês, português, interpreter, tracinho, Ana Maria. Me achou? Não. Tem que ele está ligando aqui. Tem que ter uma listinha aqui de panelistas. O Iris. O Iris. O Iris. O Iris. Oi, estou te ouvindo. Alexandre, consegue me ouvir? Sim. Me coloque como host. Certo. Pronto. E aí eu assine os intérpretes. Um minutinho só, por favor. Perfeito. Ok. Ad-interpreter. Ana. Ad-interpreter. Ok. Then, ad-interpreter, search Karine. A Karine você já colocou como intérprete, Alexandre? Já. Já. A Karine funcionou bem. Já entrou automático. Eu é que ainda não estou. Ah, agora já foi. Iris, agora eu vou entrar na cabine, tá? Obrigada. Eu vou fazer o teste. Vou começar com a Karine. Karine, eu vou lá para o canal de português. Escuto, super obrigada. Vamos lá para o canal de inglês. Karine. Perfeito. Agora eu vou para a Ana Maria. Vamos lá para o canal de português. Perfeito, obrigada. Perfeito. Ó, os intérpretes já estão testados. Todo mundo assigned. Alexandre, você pode continuar aqui. Eu vou lá na sala 1, porque eu tive que sair de lá para conseguir falar com você aqui. Eu não estava conseguindo falar. Eu volto daqui a pouco, mas os intérpretes já estão testados. Está tudo funcionando do lado deles. Sem preocupação, tá? Perfeito. Obrigado, Iris. Então, falou. Obrigada. Tchau. Pera aí, antes de eu sair, eu tenho que te voltar como host. Senão eu saio e deixo você sem host, host, host. More rename. Por que não está me deixando pegar você como host? Pera aí um minutinho, Alexandre. Alexandre, assign, make host. Ok, Alexandre, você agora está como host. Quando começar essa reunião, eu vou estar entrando como participante. Aí você pode me colocar como host, se você quiser, tá? Mas estou saindo agora, viu? Obrigado, Iris. Então, falou. Tchau. Está dizendo aqui que meu vídeo não está hospedado. Não estou conseguindo abrir a câmera. É mesmo? Será que se... Deixa eu ver aqui se tem uma... É mesmo comigo. Vamos ver se assim funciona. Quem mais falou é o Luan, que não está conseguindo também? Isso. Alexandre, eu também não estou conseguindo. Eu acho que... Tem alguma configuração geral. Tem alguma configuração que diz que o anfitrião parou o vídeo, então deve ser um problema geral. Vocês ainda não conseguem ligar a câmera? Eu não consigo ainda. Também não. Desculpa, gente. Esta parte... Deixa eu ver se há alguma configuração aqui. Deixa eu ver se... E aí 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 vocês conseguem compartilhar a tela? também não não também não não, não tem como não consegui achar aqui onde deixa eu ver se o Ivan consegue nos ajudar a ver se a gente vai ver se a gente vai ver Só um minutinho, gente Desculpa pelo atraso Mas vai dar certo É porque não aparece aqui Vejam aí se funcionou Acho que agora deu, né? Oi, Alexandre Aqui pra mim tá funcionando bem Eu só sigo sem a opção de compartilhar a tela Mesma coisa É, mesmo vocês como Vocês estão como Você tem os slides pra compartilhar, Alexandre? Pode ser mais simples Tamara, deu certo aí? Sim Consigo compartilhar agora a tela E meu vídeo tá funcionando Perfeito Então quem Você vai Vai Tocar a mediação, certo? Pode seguir Eu vou liberando aqui A medida que você for falando Tamara, eu vou liberando aqui Vou colocando como corruz E aí vocês conseguem compartilhar Tá certo Obrigada O meu vídeo tá desabilitado Rosana, né? Rosana Tá, eu acho que agora deu certo O Ivan também agora Pronto Acho que todas e todos agora conseguem Se vocês não conseguirem, por favor, me avise Desculpem imensamente aí o atraso e os problemas técnicos Tamara, por favor Obrigada, Alexandre Bom, então Novamente gostaria de dar boas-vindas a todos Acredito que vocês tenham vindo agora do painel que a gente estava assistindo Interessantíssimo Essa iniciativa da Oxbridge Conference esse ano foi muito importante Porque nos ajuda a pensar toda essa questão dos impactos da pandemia E principalmente no Brasil nós tivemos impactos muito profundos em diversas áreas Meu nome é Tamara Zambiasi Eu sou historiadora e estou fazendo um MFIL em Latin American Studies aqui na Universidade de Cambridge Acredito que vocês já tenham entrado em Já tenham tido alguma apresentação da Oxbridge assistindo o primeiro painel Então gostaria apenas de agradecer a presença de todos Dizer que eu estou muito feliz, muito contente de poder moderar essa sessão Com a apresentação dos resumos que nós temos aqui hoje na área de Society and Economy Gostaria de agradecer o apoio dos intérpretes da Griffin Access Que estão fazendo a tradução do evento para inglês e português Então para ouvir o evento em determinada língua basta selecionar a opção ali na barra De opções do Zoom na parte de baixo Gostaria de avisar que essa sessão está sendo gravada E que as perguntas por favor coloquem na sessão do Q&A ali de perguntas e respostas Que a gente vai fazer uma rodada ao final das apresentações Então cada apresentação tem um tempo limite de 10 minutos E ao final de todas as apresentações a gente faz essa rodada de perguntas e respostas E um bate-papo Vamos então começar para a gente não atrasar mais A nossa primeira apresentação de trabalho é da Cleides Matrix de Santana Não estou vendo a Cleides aqui Bom, então de repente a gente pode passar A Rosane está presente na sala, né? Rosane? Alô Oi, Rosane A gente pode começar então com a tua apresentação A Rosane é da Universidade Federal da Bahia E ela traz uma... A pesquisa dela é sobre imigração senegalês em Salvador e a Covid-19 Rosane, são 10 minutos da apresentação Eu vou marcar o tempo para ti Por favor, fique à vontade Para iniciar Rosane? Ah, tá Estão vendo? Sim, estamos vendo Boa tarde Eu vou querer agradecer muito a oportunidade E falar que realmente foi um evento muito oportuno no tempo que nós estamos vivendo Eu sou da Universidade Federal da Bahia E é um recorte da pesquisa de doutorado Que é a continuação dos trabalhos que eu já fiz na graduação E também sobre o mestrado Que também foi sobre a migração senegalesa Então, o resumo rapidamente Ele fala sobre essas questões que são investigadas, né? A relação dos estudos migratórios com a literatura comparada É uma pesquisa qualiquante E no caso do doutorado Eu estou perguntando, procurando Tentando descobrir quem são os migrantes refugiados em Salvador Especificamente focando as novas comunidades Que é a realidade dos migrantes não brancos Que agora adentram pelo Brasil Especificamente escolhem em Salvador Como um grande polo de atração do norte e nordeste E aí eu faço essa citação da nossa saudosa pesaventa Em que ela vai falar dessa questão do imaginário dos territórios Por quê? Porque Salvador tem uma relação histórica Com o que a gente chama de costa dos escravos Mas basicamente o Senegal Se andássemos diretamente sobre o mar A gente daria de cara com Dakar, né? E aí durante o certo período Ficou-se muito centrado nas pesquisas Sobre as relações da mitologia afro-brasileira Que temos aqui, né? Dizem que Salvador seria a África no Brasil E essa relevância ficou mais em relação à cultura yorubá E a cultura, digamos, seria hoje Angola Então Salvador como cidade-mãe do Brasil Ela formou essa identidade nacional Em relação à cultura brasileira Especialmente eurocêntrica Mas depois também em relação às culturas Dos migrantes portados Ou seja, aqueles oriundos da escravização Então, quem já não ouviu falar Durante a Copa do Mundo Nosso tamborio do Holodum, no Pelourinho Que é o lugar, digamos, mais emblemático Da cidade velha E é o qual é tombado como patrimônio da humanidade Depois eu vou colocar essa relação do Crenat Que ele vai colocar essa coisa de um outro reverso Dito da nossa identidade mestista Que, na verdade, é um fraquecimento da nossa real história Se negar a cultura dos povos que adentraram aqui A partir daí, eu vou falar dessa coisa da baianidade E ao mesmo tempo em que a baianidade Ela se apropria das culturas, digamos, não eurocêntricas Ela, por outro lado, desqualifica o cidadão negro E aí, pensando-se nisso Já que agora o Brasil entra nesse eixo das migrações sul-sul Com o fechamento das fronteiras europeias E ao mesmo tempo, o Salvador Ele se coloca como a possibilidade das pessoas Que querem ter essa possibilidade de vida Ligada com essas culturas, digamos, místicas Do mundo dos povos africanos E a partir daí A gente vai ver que entre 2010 e 2017 A gente teve um grande número expressivo De pessoas do continente africano Chegando no Brasil E em Salvador, especificamente A gente inventariou Mais ou menos 150 senegalês O que é um número expressivo Principalmente no contexto condêmico A partir daí Esse imaginário da cidade Por que ele atrai essas pessoas? Por que um africano Ou um migrante Que, a priori, se desloca Dentro da teoria da questão financeira Ele vem para a capital Às vezes fica entre a primeira Às vezes vem entre a vice A capital, digamos, do desemprego nacional Então, o que faz esse migrante? Ele deixar de ir para outros lugares E chegar aqui em Salvador A partir daí Com essas relações Da pesquisa De que está sendo construído A gente partiu Para uma questão De querer investigar Com as pessoas A motivação de estarem aqui Então Além dos levantamentos Bibliográficos Das coisas A gente acabou Também confrontando Com as pesquisas de campo Então, dentro da simbologia A gente vai ver Que Iconografias antigas Do período da migração forçada Elas acabam dialogando Com a realidade Do cenário Que se vê na cidade Principalmente hoje Dentro dessa Que eram as escravas de ganho Hoje se reocula De microempreendedoras E que circulam pela cidade Falando um pouquinho Do mobiliário da cidade Da paisagem da cidade A gente vai citar Por exemplo No bairro que é tido Com os mais negros De Salvador Que é a Lapinha E que tem uma construção Consagrada Com a influência árabe E dentro da tradição Para quem conhece Salvador Do branco Na sexta-feira Que não tem muito a ver Com a cultura urubá E com a cultura islâmica E várias outras coisas Da comida E que viram Neste Estão Colocadas na mídia E aí então Partindo da escorocidade Da migração Desde 1890 A gente tem Esse primeiro decreto Após temos outro Que vai colocar Em 1934 Que vai colocar Esse proibitório De pessoas não-brancas Parem vindo para o Brasil Especificamente Em alguns momentos Nos asiáticos Mas após Principalmente Os negros Este mês agora Que passamos Foi o primeiro Estive na Bahia Como mês do caruru E do qual A gente tem Essa tradição Aqui De as pessoas Estarem comendo Distribuindo comida E que Para quem conhece O povo africano Ainda é um habituê Dentro do dia a dia Não se tem um pratinho Em mesa Como nós comemos aqui Eles mesmo Estando aqui Como migrante Eles continuam Sentando no chão E comendo Em vasilhas Comunitariamente Outra questão Indo-alemática É a puxada de rede E que foi Registrada Pelo Cristian Cravo Na série Roma Negra E que também É uma tradição Dos povos Da África Ocidental E que muitos Desses imigrantes Estão vindo Por essa questão Ambiental Que a gente tem Da invasão Dos mares Da terra deles E que eles Não têm Nenhuma possibilidade Mínima De sobrevivência Porque os grandes Países europeus Principalmente A Espanha E por outro lado Os chineses Estão invadindo Os mares deles E tirando a festa E aí Falando em termos Da questão Da cultura A gente vai falar Da grande revolta Dos malês E que foi Um motivo Do qual Se tirou Muitos Dos tambores Que eram Tradicionais Caracteramente Tradicionais Dos povos Da África Ocidental Da África do Oeste Foram proibidos E acabaram Se reinventando Dentro dos Atabaques Timbal E todas as outras Coisas Que a gente vê aqui Esteticamente E aí Então Se no século O ventino Salvador Entra no roteiro Das grandes Migrações Internacionais Transnacionais E a Bahia Fica tendo foco A gente tem Essa grande Questão Dos grandes Tradicionalmente Europeios Que acabam Continuando Vindo aqui A gente tem Uma grande Colônia de espanhóis Portugueses Franceses E ao mesmo tempo A gente tem Um novo quadro Que são os venezuelanos Que vêm pela Operação Apolhida E se deprontam Com outros Migrantes Não brancos Entre os quais Se destacam Os senegaleses Então Dentro desse contexto Da Covid-19 O que foi acirrado As grandes Minaturalidades A preponderância Do que a gente Poderia chamar Na nossa leitura De milho empreendedores Mas que tradicionalmente Na cultura deles São chamados De magarete Então aqueles Rapazes Que estão adentrando Os grandes Centros São só de Salvador Os jovens Que são muitas Oriundos Desses lugares Que foram atacados Ou pela desertificação Ou pela invasão Dos mares Para escolher São de sua peça E que acabam Chegando aqui Abrindo Os antigos Nossos ditos Camelôs Para venderem Normalmente Produtos chineses No caso De Salvador Pela questão Da cultura afro-brasileira Muitos já estão Vendendo tecidos Máscaras E coisas Que sabem Que tem um consumo Certo Não só daqui Como das pessoas Que vêm Essa simbologia E vêm Fazer esse tipo De compra Na cidade Mas ao mesmo tempo O que essas pessoas Se deparam Com a questão De que Foram enganadas Na verdade Não existe Democracia racial No Brasil Se existe É um grande racismo Então Uma das principais Questões Que eles se deparam Não só Com a questão Da discriminação Da questão racial Como também Do imaginário Que foi construído De África no Brasil Não de ser Um lugar Um continente Mas sim Todo mundo Que vem de lá É africano Está doente Morre de fome E isso Acaba fragilizando Seus lados sociais Mesmo com a nova lei Da migração A dificuldade De acesso Aos direitos sociais Ela é muito grande Saúde e educação Para ter uma ideia Que em Salvador A gente não tem Nenhum curso Atualmente funcionando Para a questão Dos cursos oficiais Que você tem que fazer Para tentar Uma regulamentação De residencia No Brasil Porque todas As universidades Que eram Que ofereciam Estão no contexto Pandêmico Nenhuma fez Nenhum curso Desse online Rosane Um minuto Então infelizmente Eles têm Essa dificuldade Então eu trago Aqui o depoimento De uma dessas pessoas Que eu conversei Em que ele fala Essa questão Que ele se deslocou Do sul No qual ele trabalhava No município Trigorífico E por tristeza E por tristeza dele Em Salvador Ele tem aquela tristeza Primeiro que as pessoas Chamam aqui O branco Que seria o não branco Em outros lugares Mas aqui em Salvador É chamado de moreno E aí essas pessoas Estão ali trabalhando Estão ali trabalhando No centro histórico A partir do momento Que também se inventou No Brasil A griotização Muito pior Porque não tem Nenhum acesso Às questões Trabalhistas E sociais Principalmente Que a sociedade Não tem nenhuma Estrutura de acolhimento E aí então Trago essas referências No qual eu cito Os levantamentos Do observatório Da Unicamp Que lançou um livro Do qual eu tirei Algumas atualizações Da minha pesquisa O impacto da Covid-19 Em Salvador E o atlas Das migrações Norte e Nordeste Obrigada Obrigada Rosane Vamos passar então Para a próxima apresentação A Rita de Cássia Está presente? Rita? Oi Boa noite Boa tarde Boa noite Dependendo Da localização geográfica Aqui é boa tarde ainda Bom Seja bem-vinda Então A Rita de Cássia Souza Moreira Ela é Ela É da Universidade Federal De São João del Rey E ela Vai apresentar O resumo O trabalho sobre A Colonized Subjectivity The Production Of The Good Citizen In Brazil And Its Engagement Towards The COVID-19 Pandemic Por favor Rita Fica à vontade Para compartilhar Estas slides Começar a apresentação São dez minutos Eu te aviso Quando Chega Só uma coisa Antes de eu começar Eu não tenho Slides Eu vou lá Sobre o trabalho E eu vi Vocês colocaram O nome da Isabela Separado do meu A Isabela É a co-autora Do artigo Mas ela Não conseguiu Estar presente Hoje Porque a gente Teve uma troca De painel A gente ia ser Só semana que vem Mas tudo bem Tá certo E eu ia fazer Minha apresentação Em inglês Mas eu acho Que eu vou Me fazer melhor Vou me Fazer Entender melhor Em português Pode ser? Claro que sim Temos A tradução Fica à vontade Para fazer a apresentação Como ficar melhor Para ti Seja bem-vinda Obrigada Tamara Eu que agradeço Bom Então essa pesquisa Foi a pesquisa De iniciação científica Com financiamento Do CNPq Na Universidade Federal De São João Del Rey Que utilizou A pesquisa bibliográfica Para investigar O processo De produção De subjetividades Colonizadas Que reproduzem Relações desiguais De poder no Brasil Para entender Os impactos Desse tipo De subjetividade Na produção De políticas públicas Públicas Principalmente No contexto De Covid-19 Para por fim Apontar possíveis Saídas A partir da proposta Da transmodernidade Para a criação Do sujeito político Que seria Uma alternativa Ao sujeito colonial O trabalho Fez um percurso Que analisa Os aspectos Psicológicos E políticos Dos sujeitos Coloniais Que tem A sua expressão Atual Na figura Do cidadão De bem Apoiador Do presidente Jair Bolsonaro Com o objetivo De entender Como o pensamento Neoliberal O conservador Desses sujeitos Enfraquece A construção Dessas políticas Públicas O que é Especialmente Problemático Nesse contexto De pandemia Então a pesquisa Se fundamentou No campo Decolonial Sobre os conceitos De colonialidade De gênero E colonialidade Do ser Em articulação Com o conceito Marxista De subjetividade Que entende Essa subjetividade Como uma síntese De processos Bios Psicossociais E condições Materiais De existência Então a gente Discutiu Nos resultados Que a colonialidade Do ser Ela produziu Uma negação Da humanidade Das pessoas Que não são O sujeito Branco Europeu Conquistador Cristão Não conformado Nos papéis Tradicionais De gênero E sexualidade E nem nas classes Dominantes Da sociedade Capitalista Então dessa forma A colonialidade Produz uma subjetividade Que é subordinada Aos ditanos Modernos Colonialistas Que consequentemente Pode reproduzir A opressão Nas suas relações Sociais Interpessoais E que pode se identificar Com o discurso Opressor E neocolonizador Da extrema direita Então o ser colonial No fim das contas É um não ser Isso implica Que ele Mesmo não sendo Nem europeu Nem estadunidense Ou branco Ou com posses materiais Ele pode ser impelido A crer Que se ele seguir Os paradigmas Ideológicos Hegemônicos Ele vai ter Os chamados Direitos humanos Que são Sua dignidade E seu direito De existir Preservados Ainda que a sua Realidade concreta Não corresponda A essa crença Então o que ocorre É um reforço Dessas ideologias Mantendo esse sujeito Conservador Preso A armadilha Dos antagonismos Dualistas Que são típicos Da modernidade Colonial capitalista Antagonismos Do tipo Homem-mulher Heterossexual Homossexual Branco-negro Fazendo inclusive Com que esse sujeito Acredite que o outro Dessas equações Deseja acabar Com seus pretenses Privilégios Que são entendidos Por ele Como Puro fruto Do mérito individual Então nessa lógica Sujeitos brasileiros E aqui a gente pode Estender essa análise A sujeitos latinos Americanos Que são subordinados Na geopolítica mundial Ao poder Anglo-eurocentrado Vão subordinar Por sua vez Outros sujeitos Brasileiros Latino-americanos Desencaixados Dessa ideologia De valorização Da masculinidade Branca Heteronormativa E cristã Negando a essas Pessoas desencaixadas A dignidade própria De um ser humano Então a figura atual Do cidadão de bem Ela se estabeleceu Em um contexto De neoconservadorismo Que é uma aliança Feita para manter A ordem patriarcal E o sistema capitalista Com uma forte expressão Na América Latina Nos últimos anos Então essa articulação Neoconservadora Ideológica Parece se dar Entre uma moral religiosa Um nacionalismo militarista E o capitalismo neoliberal Marcado pela privatização Da vida Pela superexploração Da força de trabalho E pelo aumento Das taxas de lucro Do capital internacional A qualquer custo Mesmo durante A maior crise sanitária Do último século Então o neoconservadorismo Faz com que temas morais Tipo Ideologia de gênero Mobiliza inseguranças Que na verdade São efeito Das políticas neoliberais Que destroem Os investimentos Em políticas sociais A precariedade social Faz ressurgir Ou aumentar A sensação De desamparo E de insegurança Esse desamparo Acabou sendo Capitalizado E ressignificado Pelas forças políticas Conservadoras Como uma insegurança moral O que permitiu O redirecionamento Dos medos E das insatisfações Para o campo Das moralidades A pandemia De covid-19 Elevou A insegurança Social De uma forma A fortalecer Um campo Já aberto Para o extremismo Conservador Que é também Neocolonizador Então o que foi Evidenciado Foi o modo Como a ideologia Neoliberal Neoconservadora Tem ampla aceitação Entre os bolsonarices Que vem de todas As classes sociais Que representam Esse perfil atual Do sujeito Conservador Cidadão de bem E que também São normalmente Negacionistas Da ciência E céticos Em relação A pandemia Além de serem A favor De privatizações Dos equipamentos De proteção social E de reformas Antipovo Nesse sentido Dois estudos Que a gente Considerou No nosso trabalho Mediram o chamado Efeito Bolsonaro Na disseminação Da pandemia Um estudo Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Concluiu Que existe Uma correlação Entre a preferência Pelo presidente E a expansão Do vírus Então segundo Essa pesquisa Para cada 10 pontos Percentuais A mais de votos Para o Bolsonaro Em um município Tem uma crescente De 11% No número De casos De covid E de 12% No número De mortos Então uma outra Pesquisa Que a gente Considerou Da Universidade Federal Da UBC Concluiu Que em praticamente Todas as ocasiões Em que o presidente Minimizou a pandemia A taxa de isolamento Social no Brasil Caiu significativamente E cabe apontar Que o afroteamento Das medidas De proteção Prejudicou Principalmente As camadas De classe Mais vulneráveis Da população Trabalhadora Sujeitas Aos deslocamentos Diários Em transporte Público Fora do padrão De segurança Sanitária Para acessar Os seus postos De trabalho Além de ter Proporcionalmente Mais comorbidades Então diante Desses desafios Colocados Pelas estruturas Capitalistas Modernas E aprofundados Pela pandemia O autor Henrique Dússio Propõe a Transmodernidade Como parte Do processo De decolonização Do mundo A transmodernidade Poderia oferecer Conhecimentos Produzidos Para além Da modernidade Anglo-eurocêntrica Ao indicar Perspectivas Não ocidentais Que guardam Certa exterioridade Relativa à modernidade Capitalista Então para além Das cosmologias Dos povos Originários Indígenas Por exemplo É importante Considerar As práticas E os saberes De movimentos Sociais Que militam Por direitos Embasados Em valores Comunitários E não Mercadológicos Como por exemplo O próprio Movimento Indígena O movimento Dos trabalhadores Sem terra O movimento Dos trabalhadores Sem teto O movimento Dos atingidos Pelas barragens Os movimentos Negros Os feministas Movimentos populares Entre outros Com as suas Diferentes concepções Sobre saúde Trabalho Sexualidade Espiritualidade O trato Com a terra Com a natureza E com o alimento E principalmente A sua relação Com a alteridade Assim sendo A gente defende Que o processo De mobilização Social A partir desse Diálogo Transmoderno Pode ser Uma via Interessante De transformação Do sujeito Colonial Conservador Em sujeito Político Que é aquele Que vai surgir A partir Da desnaturalização Das relações De poder Opressoras E colonizadoras O sujeito Político Então Como alternativa Esse sujeito Colonizado Ele vai se Constituir Na disputa Coletiva Das relações De poder A partir De valores E paradigmas Coletivos E não Individualizantes Então a proposta Do giro Decolonial Transmoderno É uma aposta Na desideologização Decolonial No sentido De que esse sujeito Pelo fomento Do protagonismo Dessas populações Principalmente Pelo estabelecimento De significado E de propósito De vida Sendo que Essa dimensão Tem que estar contida Na proposição Das políticas públicas De uma forma Ampla Irrestrita Ainda tem Tem um minuto Um minuto? Sim Ah, então Acho que eu vou terminar Era o que eu queria dizer Mesmo Assim Esse percurso Do trabalho E as nossas conclusões Excelente Obrigada Obrigada, Rita Obrigada a você Vamos passar Para o próximo Palestrante Eu Só acho que eu tô Com uma interferência Aqui Alexandre Na tradução Não sei se Mais alguém Tá com essa mesma Interferência Aqui tá Normal Ah, então tá Eu comecei a ouvir A tradução em inglês Mas a minha opção Tá em português Deve ser um Problema muito específico Bom Então tá Então vamos seguindo Para a próxima Palestrante A Cleides Marques De Santana Da Universidade Federal Do Oeste da Bahia Ela vai apresentar O trabalho Interface perversa E silenciosa No mundo do trabalho Precarização Servidão E colonialidade No Brasil Cleides Por favor Fica à vontade Oi Oi Oi, boa noite Oi Eu queria compartilhar Oi, boa noite Boa tarde Boa tarde É verdade Eu queria compartilhar Tá 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 Peraí Fabrício O acesso aqui Com o acesso aqui Um momento Se Tamara Se quiser Colocar alguém Na frente Aí eu vou pegar Na apresentação Da Cleides E a gente faz Na sequência Tá certo Então Luan 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 Está presente Olá Boa tarde Luan Então acho que Podemos seguir Com a tua apresentação Opa A Cleides conseguiu Essa é a minha Se você Tá, tá Desculpa Então tá bom Isso Então Luan Vamos seguir Com a tua apresentação Então o Luan É do Manchester Institute of Education Da University of Manchester Do Reino Unido E ele vai apresentar O trabalho LGBTIQ People In Brazil Left to Support Themselves During COVID-19 Vulnerabilities Copying Strategies And Recommendations For More Inclusive Crisis Policies Fica à vontade Luan Eu vou marcar O teu tempo aqui São dez minutos Obrigada Seja bem-vindo Obrigado Tamara Eu vou apresentar Em português Que eu falo mais rápido Apesar dos slides Estarem em inglês Eu sou assistente Pesquisa Para esse projeto Que trabalha Que estuda Experiências De pessoas LGBTI Mais Durante a pandemia De COVID No Brasil E no Reino Unido Esse projeto É coordenado Pelo professor Billy Howard Do Humanitarian Conflict Response Institute Na Universidade De Manchester O doutor Billy não pode Estar aqui Que ele está Na Austrália Agora E por causa Do fuso Esse horário Ficou impossível Eu vou apresentar O recorte Da pesquisa Sobre os dados Do Brasil Muito rapidamente Do contexto A gente sabe Do contexto Da COVID No Brasil Mas destacar Também Que o número De crimes De ódio Contra pessoas LGBTI Mais Tem aumentado No Brasil Em especial Desde a eleição Da extrema direita Do presidente Jair Bolsonaro Mas ao mesmo tempo É um país Que tem uma estrutura De políticas públicas Para a população LGBTI Muito interessante E criativa Em função De décadas De luta Dos movimentos Sociais Então é nesse contexto Que a gente vai tentar Pensar Quais são os impactos Da pandemia E mais especificamente Da primeira onda Da pandemia Que foi quando a gente fez A equipe fez Algumas entrevistas Com pessoas LGBTI No Brasil Foram 12 entrevistas Online Entre julho e novembro De 2020 É um grupo Pequeno Com uma série De especificidades Em parte Porque naquele momento O projeto Não tinha Nem recursos Nem acesso Ainda Todo esse processo De adaptação Ao trabalho online Na primeira onda Mas achou importante Registrar essas experiências Em ato Então foram feitas 12 entrevistas online Com pessoas Do Rio de Janeiro E de São Paulo Vocês podem ver Nos quadros Que foram Sete pessoas Sete homens Queis Três mulheres lésbicas Duas pessoas bissexuais Em termos De identidade De gênero A gente só teve Uma pessoa trans Todas as outras Pessoas cis Ou seja Pessoas cisgênero Que se identificam Com o gênero Que foi atribuído No nascimento E que é registrado Nos documentos Mas a gente achou Importante ainda assim Trazer experiência trans Para não Para não Para não apagar A existência Das experiências trans Que na verdade Não acessa Ou não participação Na pesquisa Pode falar muito mais Da vulnerabilidade Da exclusão Eu vou apresentar Muito rápido Só As grandes categorias Que a gente achou Para algumas conclusões Que a nossa ideia A ideia dessa pesquisa É trazer Contribuições Para as políticas públicas Pensando nas políticas públicas De respostas À crise De gestão De desastres Que é a especialidade Do professor Billy A primeira coisa Sobre o isolamento E a vulnerabilidade E a precariedade Em termos Batlerianos Dessa população Se a gente pensar Que A população De repitaí De alguma forma De várias formas Já sofre Com Diferentes maneiras De isolamento E de discriminação Em comunidades Próximas Ou nos primeiros grupos Como a família E escola Vizinhança Etc A gente pode pensar Como isso Se intensifica Nos efeitos Do lockdown E de lockdowns Que Não ofereceram Alternativas Em termos De formas De acesso A cuidados E apoio Em saúde E assistência social E direitos humanos Então Encerramentos Muito rápidos Sem sistemas Alternativos Então a gente Percebe Nas entrevistas Mudanças Nas formas De residência Com quem Vivem A piora De condições Psíquicas E emocionais E mentais Seja com O agravamento Ou surgimento De sintomas Psíquicos Suspensão E atraso Em acesso A saúde E assistência Social Não relacionada Da covid E o fechamento Psiquiátrico Mas também Mas também De grupos De grupos culturais De diversas formas De acolhimento E de pertencimento Essa perda De pertencimento Que é Tão importante Para a comunidade LGBTI E que é Onde se constrói Os movimentos LGBTI Ao longo das décadas No Brasil Então Comunidades LGBTI Mas tem No Brasil Criado estratégias Para enfrentar A pandemia Apesar Do desmantelamento Dos recursos Que tinham anteriormente E aí Um exemplo Importante Por exemplo É a Antra Associação Nacional De Travestis Transsexuais Do Brasil Que lançou Um relatório Em 2020 Com uma série De recomendações Práticas De cuidado De saúde Prevenção E de medidas Que o poder público Deveria tomar Mas também De questões práticas Para as pessoas Acessarem Já que não estavam Tendo outro tipo De informação Por exemplo Então tem alguns Exemplos De atividades Que não acontecem Durante a pandemia Dos movimentos sociais De grupos culturais Ou a falta de acesso Ao sistema de saúde De atenção básica Além disso A gente percebeu Muitos discursos Sobre medo E suspeita E aí Os discursos E as orientações Contraditórias Para dizer o mínimo Entre os diferentes Níveis de governo Acho que Todo mundo Tem acompanhado isso Pelo que eu pude perceber Estou apresentando Para pessoas Brasileiras Mas O que a gente Pode perceber Que é muito importante É que os discursos Anti-LGBT Do presidente Bolsonaro E do seu Gabinete De ministros Tem um efeito Tem mais Um efeito maior Nessa preocupação Ou suspeita De qualquer coisa Que venha Do governo federal E do SUS E aí Em certos momentos Discursos Contraditórios Sobre o poder público Ou sobre ações Tomadas pelo poder público Não só pela suspeita Pelos discursos Negocinistas Mas também Pelos discursos Homofóbicos LGBTIfóbicos Ou seja Uma vez que esse governo É anti-LGBT E anti-feminista E anti-negro Eu não posso confiar Em nada Que venha dali Então isso cria Ainda mais Vulnerabilidade Na medida em que Mesmo que medidas As propostas Já são contraditórias Entre si E ainda por cima Uma desconfiança Que quer que venha Até mesmo Medidas de proteção Ou de Tomadas individuais De decisão Que vão ser preocupadas E vão ter suspeito Do que o governo Está fazendo Além disso As pessoas São levadas A tomar decisões Individualmente Pela falta De consenso E aí Os grupos Organizados Eles têm Um papel importante Que tiveram dificuldade Pelo seu fechamento Mas têm um papel importante Então Sistematizar E trazer informações Porque as pessoas São levadas A tomar suas próprias Decisões Incluindo práticas Instáveis E até mesmo Contraditórias Seja o uso Da máscara O isolamento Então práticas Que perdem Um pouco Qualquer tipo Não qualquer tipo Mas têm Muito mais dificuldade De encontrar Qual o critério A ser usado Para proteção E um sentimento Geral De medo De preocupação Com a falta De suas estratégias De lidar Com o sofrimento Com a ansiedade E além disso Uma associação Que apareceu Mais de uma vez Com a pandemia Conselhamento A pandemia De HIV A desassociação Disso Ao Usar Com o bote Expeatório Com a comunidade LGBTI Ou seja Esse discurso Discursos Que culpam Com a comunidade LGBTI Pela propagação De uma pandemia Isso aparece Na COVID Novamente Tanto em relatórios Internacionais Quanto na Preocupação Das falas De algumas Pessoas Participantes E aí A gente aparece De novo Essa vulnerabilidade Maior Assentuada Da comunidade LGBTI Numa situação De crise Sanitária Ao mesmo tempo Tem práticas De resistência De redução De desigualdades E é interessante Que muitas Vezes Os participantes Destacam As questões De privilégios As posições Privilegiadas E a preocupação Com comunidades Ainda mais Com grupos Mais vulneráveis Foram mencionados Por exemplo Profissionais Do sexo E população E situação De rua Como dois grupos Dentro da população LGBT Que estariam Ainda mais Expostos E vulneráveis Durante a pandemia Então as experiências LGBT Elas não são Únicas E universais Isso é importante Destacar Ainda assim Tem algumas Questões estruturais Que se repetem Em termos As discriminações Baseadas em gêneros Sexualidade Características Sexuais Então é importante Perceber Essas desigualdades Dentro da comunidade Mais ou menos Com quais questões Que são estruturais E vão organizar A discriminação E a vulnerabilidade Dessa 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 comunidade Dessa população E aí É importante Sacar Além de Raça Classe E gênero Que foram Muito marcados Mas também Papéis De cuidado Seja de Crianças Então Pessoas que eram Pais e mães Tinham questões De cuidado De crianças Quanto de cuidado Das pessoas mais idosas Na família Na pandemia E especialmente Na primeira onda Isso era Extremamente importante Na tomada de decisões Com quem eu vou morar Quem eu vou acolher Quem eu não vou visitar Justamente por causa disso Etc E a gente não tem Um minuto no ano A gente não tem dados Suficientes Mas a questão do cuidado É uma questão também Para estar associada A população LGBTI Serviços especializados Foram fechados Então a política Os interessantes políticos Rio de Janeiro e São Paulo São estados Com centros de referência Públicos Que foram fechados Então Além disso Tem a A preocupação Com as pessoas LGBTI Que em situação de rua Que poderiam ou não Acessar Serviços de acolhimento Como a Casa 1 E a Casa NEM Que são da sociedade civil Mas os centros Foram Interrompidos E além disso O que continua aberto Teve funcionários Que morriam de Covid Funcionários Travestis Idosos Que morriam de Covid Então colocando Essa população LGBT Que está invulnerável Em diferentes níveis Então os serviços Que são a conquista histórica Se perdendo Só para destacar Que os participantes Então nos falam Das inúmeras consequências Corroborando com relatórios Internacionais E aí As questões De como são Especialmente Impactados Por serem Da população LGBTI As disrupções Nos serviços Especializados O que não é necessariamente Uma novidade Na verdade agrava Ainda mais Uma situação Que já acontece Há anos O desmonte Das políticas públicas Então seguindo Tendências Dos estudos Humanitários E de desastres Desigualdades Estruturais São acirradas Tem impacto Ainda maior Durante crises E ao mesmo tempo Que discursos De medo Justificam E facilitam A morte De pessoas Isso tem sido Discutido Pela Psicologia Social Brasileira População LGBTI Sendo assassinada A partir de discursos Construídos De menos humanidade A gente quer A gente sugere Explorar mais Essas experiências Especialmente Com metodologias Que tragam Que sejam construídas Com Especialmente Populações minoritárias Como populações trans Minoritárias Em termos de presença E visibilidade Na academia Populações trans E não binárias Como o Grupo Conexão G Tem feito no Rio Estudando Experiências Da população LGBTI De favelas Na pandemia E a gente propõe Trazer Enfim Conectar Diferentes Produções Acadêmicas E diferentes Disciplinas Para pensar Os efeitos Materiais Na população LGBTI E em termos De políticas A participação Dessa população Na formulação De políticas A gente vai ter Alguns seminários Eu posso botar Nos comentários Para quem quiser Discutir em profundidade Esses dados Obrigada 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 Excelente apresentação Então acho que podemos Nos encaminhar Para a nossa última Apresentação Dessa sessão A apresentação Da Cleides Marques De eventos Mas queria agradecer a vocês Que acho que Nesse momento Quando a gente está Tendo um corte De 92% Na ciência E a gente tem a fome Tem essa foto Que está viralizando Das pessoas Comendo no carro Do lixo Eu acho que Fazer discussões Dessa natureza Acaba sendo Um desafio E acaba sendo Uma aposta Em que a gente Pode resistir Enquanto universidade E contribuição Para o mundo Bem Meu colega Ele teve um problema Eu e Cleiton A gente faz parte De um grupo de pesquisa Que é sobre violência É G Preto Violência Osa quem fala Que discute Na verdade Três 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 formas De pensar Violência Ou três nichos Entre aspas Que é violência Na universidade Violência policial E minorias Então E aí eu queria Dar conta disso Porque é importante Hoje A gente tem Uma certa dificuldade Em fazer Ciência no Brasil Não somente Por conta de investimentos Mas também Por enfrentar Determinados temas Dentro da universidade Violência é um deles Então Esse trabalho Ele é parte Ele começou Com a pandemia Então ele é Na verdade O resultado Uma parte Dos resultados A primeira parte A gente estava Interessado Entender quais Eram As categorias Que estavam Impactadas Diretamente Em função Da Covid E qual E qual Era o desdobramento Disso No plano Político Então Tudo isso A gente apresentou Até março Desse ano E a partir Da agora A gente Dando outro Enfoque Com alguns Recortes E aí Entra o tema Por que Interface Perversa E silenciosa No mundo Trabalho Parece Uma Contradição Mas a gente Na verdade O recorte Da pesquisa Está muito Dentro Do campo Do que São os Trabalhadores Essenciais Mas Essenciais Mas entretanto São invisíveis E aí A gente Trabalha Com essa Noção Dentro da Pesquisa Dentro da Área Da sociologia Passa Alexandre Essas fotos Aqui Eu só Quis Dar Uma referência Porque a gente Trabalha Na verdade Com essa Contraposição De como As condições De hoje No mundo Do trabalho Elas ainda Trazem em si Questões Da colonialidade Então é importante A gente Ter essa noção Então a gente Discutir Discutir Nesse texto Esses efeitos Da pandemia No mundo Do trabalho Buscamos Entender Na verdade Fazer Uma relação Entre Essas Categorias E os Marcadores Que é Raça Gênero Classe E Território E dentro Disso Como um Guarda-chuva A gente Discuti A centralidade Do trabalho Considerando A história A herança Escravista Colonial Do Brasil E se a gente Percebe Que essa Herança Ela está Marcada Por algumas Questões Se a gente Puder Pensar Mas não De forma Tão Formatada A gente Tem três Momentos Dessa História Do trabalho No Brasil O primeiro Momento Do agrarismo Onde você Tinha um Trabalho Que resultava Em produtos De subsistência Depois você Tem um Industrialismo Onde você Tinha emprego E essa Era digital Ela está Marcada Sobretudo Por serviços Só que a gente Não pode Perder de vista Que isso Não se Adequa A todo Se a gente Pensa em Brasil Urbano Rural Essa configuração Ela não se Aplica Na medida Em que você Ainda tem Na cidade Um pouco De agrário Um pouco De industrialismo E também O digital Então É uma Interface Que há Dentro Dessa Dessa herança E o que a gente Discute É como Na verdade A servidão E a precarização Ela está presente Em todos Esses momentos E ela permanece De forma Mais acentuada Ou aparece De forma Mais acentuada Agora Com a pandemia Evidencia E aí Na pesquisa A gente Buscou Qual era Esse início Qual era As categorias De trabalhadores Que mais Sofriam Esse processo De precarização E de Perversidade Do ponto de vista De precário E a dimensão Da servidão Aí Fomos buscar Alguns autores Da sociologia Tem um clássico Que é Servidão Voluntária De Leibuici Onde ele discute Como é que isso se dá Porque o trabalhador Se coloca Nessa condição De precariedade Mas também Autores Da sociologia Ricardo Antunes Da sociologia Brasileira Poshman Autores Que dão conta De entender Como é que Esse mundo Do trabalho Vem se desenvolvendo Mas também A gente procurou Fazer uma discussão Que desse um recorte Em função Daqueles marcadores Então No texto Está presente Antônio Sérgio Guimarães Que é um autor Referência Na USP Com relação A discutir Modernidade É uma referência Também A Silvia Almeida Quando ele discute Racismo estrutural Como é que isso Rebate No mundo Do trabalho E aí A gente encontra Nos dados De pesquisa Ah tá São 40 A pesquisa A parte Em função Da pandemia E também Porque a UFOD Eu estou Próxima a Salvador A UFOD Fica a 900 km De distância Tem todos os problemas Apesar de ser A rainha Do agronegócio Mas tem todos os problemas De conexão Então a pesquisa A gente tentou Utilizar ao máximo As redes Então tem o levantamento Biográfico Tem a pesquisa Quantitativa E tem a pesquisa Qualitativa Tudo isso feito No que a gente tem chamado De garimpo etnográfico Digital Que é se apropriar Nesse momento de crise Para fazer A pesquisa E trabalhar também Então destacamos Três profissionais Vindo dessa perspectiva Do essencial Mais invisível 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 Na medida Em que Se faz Presente Se faz ainda Não acabou a pandemia Ainda Em nossas vidas Mas As 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 Entrelinhas Do que significa Esse Trabalhador É preciso Desnudar Então Profissionais de saúde Por conta Que estão na linha de frente E aí tem a questão Da precariedade De não ter Deixado De trabalhar As empregadas Domésticas Que aí é um dado Bastante significativo Porque você não consegue Entrevista com elas Por conta Do medo De denunciar E perder Os patrões Mas geralmente Aqui em Salvador No sindicato Das domésticas Na Bahia Você tem dados Que correspondem Mais ou menos A 92% De mulheres Que são chefes De família E moradores De periferia Moradores De periferia Além delas Tem motorista De ônibus Trens Metrôs Táxis Operadores De caixas Vigilantes Frenquistas Todo esse conjunto Esse universo Não parou Durante a pandemia Não será parado Durante a pandemia E aí A gente já tinha A pesquisa Anterior De qual era o recorte Que se adequava A essa discussão Da colonização digital E a gente optou Por um recorte Face Às dificuldades Que a gente tinha De acessar Essas pessoas A gente optou Por uma determinada Categoria Pode passar Alexandre Que são os Entregadores De aplicativos Que são mais evidentes Nesse processo Da pandemia De que são visíveis Porque a todo momento A gente acessa E a partir deles A gente consegue ter Uma noção Mais clara Do que que Significa Os marcadores Então Sim Essa pesquisa Com certeza É uma pesquisa Da UFRE Do Laboratório De Economia E Sociologia Do Trabalho É uma das mais Completas Eu não trouxe Todos os dados Porque como É dez minutos Eu fiquei em dúvida De qual era E como a gente Tinha outros interesses Esse foi só um recorte Mas é uma das pesquisas Mais completas Com relação a esse No universo Dos aplicativos Dos entregadores De aplicativos E aí a gente E aí a gente Destacou somente Esses quatro Referências Que é A região A maioria Dos entregadores Estão no sudeste A faixa etária A maioria São jovens Negros Sexo A maioria São homens Não A maioria Sexo São homens E raça Também Se você soma A maioria São negros Somando pretos Com negros Com pardos A maioria São negros Passa Alexandre E a faixa etária Também é interessante São jovens A sua maioria São jovens Pode passar Alexandre Não tem uma ainda Que síntese A gente tira Disso aqui Essa questão Da masculinidade Nesse Nesse setor A questão De ser jovem Ser padre Preto Uma dada Que é a outra Fase da pesquisa Que a gente começou Mas não terminou Ainda Que é esse item 3 Que é Como o papel Das meninas Enquanto entregadoras De aplicativos Você tem Relatos de assédio Violência E tratamento Diferenciado As condições De trabalho De não ter condições De ir no banheiro Troca de Absorvente Todas as precariedades Que se pode imaginar Então esse é um outro Dado de uma pesquisa Que ainda está em curso O que a gente pode Tirar disso É que esse novo Proletariado digital Apresenta uma crescente De deterioração Quanto a salário Desemprego Informalidade Perda de direitos Alta rotatividade Contratos precários E o que é mais significativo No relato De todos É essa ideia De quem é O teu chefe E aí a gente chama De algo auditivo Como catatais Você tem É tudo Mensurado Pelo aplicativo Todo O processo De trabalho É feito por isso Toda essa discussão Ela está dentro Ela está embasada Nesses autores Que eu fiz referência E aí a gente Trouxe Esse último dado Aqui Que é um autor Bastante significativo Pouco lido no Brasil Ele faleceu ano passado Acho que no início Da pandemia Que é o antropólogo David Graver Ele vai chamar Tudo isso Vai fazer um questionamento Sobre a questão Da moralidade Do trabalho E ele diz assim A gente está brigando Por quê? A gente está brigando Por trabalhos De merda E é uma expressão Bem interessante Porque ele está Colocando o seguinte Que sociedade É essa Que valoriza De maneira Qualitativa E dentro Do status Da sociedade Algumas como Visíveis Invisíveis Melhor Ou pior Então ele Diz Tanto que ele Brincava Quando ele Dizia Alguém perguntava Você é o quê? É professor É doutor E rasgava uma cera Ele disse Não, é um trabalho De merda Porque o trabalho Que a gente A sociedade Precisa É esse Que está aí Que me serve E que está Servindo a gente Então eu acho Que abre uma discussão No campo da sociologia Do trabalho Para a gente pensar Como na verdade Há uma fragmentação Há uma valoração De determinados serviços Que não é contemplado Nos sindicatos E por isso Eu coloquei Essa última foto Porque É um movimento Do movimento De entregadores De aplicativos Em São Paulo Que teve o Galo Que tem Galo Como representante Onde ele contou Até hoje Por isso também A gente escolheu É uma Das únicas Categorias Que permanece Mobilizada Desde o início Da pandemia E a grande questão Que a gente abre Que certamente É uma outra Pesquisa É a dificuldade Dos sindicatos De lidar Com esse Esse grupo Que não é Trabalhador Formal Mas não consegue Emplacar Uma bandeira Então É essa Discussão Da pesquisa Como Na verdade A gente tem hoje Uma quantidade De jovens Com escolaridade Baixo Em trabalhos Precários E isso tudo Está dentro Desse guarda-chuva Vou fechar Está dentro Desse guarda-chuva Dessa herança Colonial E tem uma frase Que também Embasa Um pouco Toda essa discussão Que é de Adorno Que eu vou fechar Porque eu acho Que ela é bem Significativa Ela diz o seguinte O passado Só estará Plenamente elaborado No instante Que estiverem Eliminadas As causas Do que passou O encantamento O encantamento Do passado Pode manter-se Até que Até hoje Unicamente porque Continua existindo As suas causas É preciso Fazer esse movimento De aprofundamento E reflexão Desse contingente No Brasil Que se encontra Na fome Na miséria E na precariedade Só isso Obrigada Excelente apresentação Obrigada Bom Nós temos Algumas perguntas Para os apresentadores De trabalho Não sei se a Juliana Quer Quer ler Ou Passar Para os palestrantes Eu coloquei Elas no chat Então Para a Rosane Rosane Essa imigração Senegalesa Tem como destino Final O Brasil Ou é apenas Uma passagem Para outros destinos É A maior parte Das pessoas Que eu entrevistei Realmente Elas querem Ficar em Salvador E aí Foi uma das questões Que eu coloquei Durante a apresentação É Por que Querer ficar Num lugar Que tem Uma grande Dificuldade econômica Porque Se tem Um contexto Da cidade Do imaginário Das relações Sociais Que tem Muito a ver Com o patrimônio Civilizatório Africano No Brasil Apesar De ter Essa fragilidade Toda Em relação As políticas Públicas Sociais Jurídicas Para todo Migrante Mas especial Para o migrante Não branco Porque ainda Sofre As contingências Da xenofobia Da discriminação Racial Mas Mesmo assim Eles querem Ficar aqui Então é uma Das teorias Que eu estou Trabalhando Que é da Migração Simbólica No qual Você tem Outros atrativos Na cidade No cenário Da cidade E aí por isso Também que eu coloquei A citação Da professora Pesavento O qual Que é construído Na cidade Mesmo Tragilizado Em relação A essas questões Que eu já coloquei De rapidez De xenofobia Etc E questão Econômica Mas Trazem um bom Viver E aí então Vai se construindo Essa rede De De Bem oportuno Agora né Depois da apresentação Dessa nossa colega Mas aqui eles ainda Não entraram Na questão Desses trabalhos Relativos A questão Digital Realmente Continuam Com aquela Uma nova Releitura Dos trabalhos De ganho Que são Não só deles São nossos De vender na rua Vender roupa Vender comida Do cortar cabelo Do fazer trança Ou seja Os mesmos trabalhos Da migração forçada Tem uma atualização Agora Com esses novos Africanos Que estão na cidade Muito obrigada Muito obrigada Em São Paulo Tem um Cieja Que é o Cieja Perus Um Que tem um trabalho Com os haitianos Tem 800 alunos Lá Haitianos Então foi feito Um trabalho Na escola Para essa Para essa valorização Da cultura Para essa Para essa integração Porque tinha muito Racismo Muito preconceito E aí Tem um trabalho Muito bom Em São Paulo No Cieja Perus Com a população Haitiana Bom Aqui infelizmente A gente não tem Como falei Não tem curso Específico Para estrangeiros Não tem Que é o normal Quase toda a universidade Acho que tem de vocês Mas aqui A gente tinha na UFBA Curso de Letramento Para estrangeiros Foi fechado Por conta da pandemia E não tem online E nas redes públicas Também não tem Só a UFBA Agora que vai fazer Algum tipo de seleção Especial Para esses migrantes Todos Porque a gente sabe Que eles têm O problema Da transcrição Dos documentos E do qual É caríssimo Em Salvador Inclusive Agora nem tem Tradutor Para ter uma ideia O último documento Que eu pedi para traduzir Eu teria que esperar Sete meses Na fila Eu tive que pedir Para traduzir em Recife Porque Juramentado Tradutor Juramentado Aqui é ligado A associação comercial Já faz quase 20 anos Que não tem concurso Então as pessoas Que estão Legalizadas Para trabalhar Elas estão Assim Numa defasagem Desperível Sete ao mês Para entregar um documento Imagine Para essas pessoas Que tem uma dinâmica De precisar Para trabalho Para uma seleção E tudo mais E lembra que é caro também Então enfim É uma carência total De tudo Nossa Muito obrigada A gente poderia Ficar aqui horas Muito obrigada mesmo E a próxima pergunta É para Rita de Cássia Rita Você fala Em ferramentas De inclusão Como formas Como forma de combate A insegurança moral Do bom cidadão Como se daria isso Na esfera pública Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Beleza Bom Na verdade Não seriam bem Ferramentas de inclusão Assim Porque da perspectiva Do feminismo decolonial Que é Uma teoria Que a gente Usou bastante O horizonte Mesmo É o fim Do sistema capitalista Porque ele é Entendido Como o gerador Desse intercruzamento Das opressões De classe Gênero Sexualidade E raça Então a gente Não vê vantagem Em ser incluído Nesse sistema Que ele é O opressor E subalternizante Em sua essência Mas eu acho Que eu entendi O que você quer dizer Com a inclusão Desse cidadão de bem Relacionado A esfera pública Então aí O que a gente Pensa Em segundo Ponto Assim Essa insegurança Moral Ela na verdade Ela tem um fundo Que é uma Segurança Social Que vem da Precarização Da vida Com o aprofundamento Do desemprego Da crise econômica Do aumento De inflação Da perda De poder econômico Das classes Trabalhadoras Então a insegurança Moral Na verdade Ela vem Quando as forças Políticas Conservadoras Neoconservadoras Que tem vários atores Tanto religiosos Como não religiosos Elas capitalizam Esse sentimento De insegurança social E nomeiam isso Como uma insegurança Moral E fazem uma ofensiva Pesada Que ficou muito explícita Para a gente Nas eleições de 2018 Por exemplo Quando a gente teve Fake news De mamadeira de piroca A gente teve Ataques Recorrentes A população LGBTQIA+, Tanto no discurso Quanto na prática A gente teve A história Da escola sem partido Ideologia de gênero As falas do então Candidato Jair Bolsonaro Extremamente racistas Xenofóbicas A gente se lembra disso Então essa ofensiva Ela transforma Uma insegurança Que tem um fundo De precarização social Numa insegurança moral Ela nomeia isso Porque a insegurança moral Ela mobiliza afetos Ela mobiliza raiva Ela mobiliza medo Ela mobiliza Todo tipo de afeto Mais básico Que a gente tem E transforma isso Numa arma política Então como é que A gente lidaria Com esse cidadão De bem na esfera pública Com política pública Que é os temas Que a gente tem tratando aqui Políticas públicas De estado Então a gente tem Que ter um fortalecimento Do papel do estado Na vida das populações Principalmente as populações Trabalhadoras Que são sempre As mais precarizadas Então é política pública De saúde É política pública De assistência social É política pública Relacionada A soberania alimentar A situação econômica Do país Industrialização A gente vai ter Inúmeras teorias econômicas Que vão dizer O que é melhor O que não é E isso com certeza Pode ser discutido No campo das ideias Mas política pública É o que vai ajudar Com essa insegurança social Que não vai poder Ser capitalizada Tão facilmente Por essas forças Conservadoras Então é isso Que a gente entende Como Por isso que a gente Pensa no fortalecimento Dos movimentos sociais Que vão disputar Esses espaços de poder No sentido da construção Dessas políticas públicas É Exato É Me coloquei errado Ali na inclusão Não, tudo bem É só pra gente Embarcar Essa diferença De posição mesmo Mas eu entendi O que você tinha Pensado Tá E aqui Muito obrigada Obrigada a você E tem uma pergunta Pro Luan Que é A pesquisa chegou A identificar Se houve Uma relação direta Entre o fechamento Ou a diminuição Do acesso Às casas De acolhimento Com um possível aumento De violência doméstica Entre a população LGBTIQ A I Que Obrigado Juliana Não A gente não Nas entrevistas Que foram feitas Não identificou Essa relação direta Porque O que aparecia O que apareceu Nas pessoas entrevistadas Era Inclusive A tomada De posições De cuidado Na família Enfim E não de conflitos Familiares Como uma experiência Direta Mas também apareceu Muitas vezes Como um relato Sobre terceiros Então amigos Comunidade Que sabem Dizendo Sei que Essas pessoas Que são minhas amigas Que são aqui do bairro Que não sei o que Estão sofrendo Violência doméstica Voltaram para casa Estão sofrendo Violência doméstica E eu não tenho Para onde sugerir Onde ir Porque esses serviços Estão suspensos Então eu não diria Que é uma relação direta Porque a gente não tem Esse dado direto Na nossa pesquisa Mas isso aparece Como um relato Como uma narrativa E a recorrência Dessa narrativa Eu diria A partir da psicologia Social Que faz sentido De que tem algo aí Que está aparecendo E que não conseguiu Ser diretamente acessado Pelo método Da pesquisa Mas alguns relatórios De pesquisas Mais quantitativas De larga escala Durante a pandemia Mais recentes também Já identificam Esse aumento Da violência doméstica E que durante O período de lockdown Principalmente Não tinha alternativa De solução Você não podia Acer no seu estádio Você não podia Acessar nenhum tipo De lugar Você não podia Circular literalmente Então isso criava Um problema prático E aí é só Para marcar também Não é uma crítica Ao lockdown Como política E ao isolamento É a falta De recursos alternativos No momento Em que se institui O isolamento E aí essa falta De recursos alternativos Tem impactos mais Mais profundos Em certos grupos É isso que a gente A gente acha Importante ressaltar Obrigado Obrigada a você Agora o Alexandre Está com a palavra Por favor Alexandre Vou colocar uma pergunta Para a Cleíldes Assim Todos os trabalhos Muito interessantes E eu estava muito animado Com essa mesa Porque são realmente temas Todos eles Muito críticos Segmentos da sociedade Que estão sendo Bastante impactados E Cleíldes Na tua apresentação Achei excelente Achei uma Uma abordagem Muito interessante Muito importante E duas Perguntas rápidas Uma é a curiosidade Em relação às fotos Achei muito Impactante Interessante É se você usa Fotos Se você está usando Fotos No processo De pesquisa De que forma Fotografias Dessas relações De trabalho E outra É essa questão Que você finalizou Falando de como Esses trabalhos Esse mercado de trabalho Principalmente Esse novo mercado de trabalho Está se organizando Ou não se organizando Mas de certa forma A gente vai vendo Eles se comportar De formas diferentes De sindicatos Ou de modelos Que se desenvolveram No ano passado Mas eles estão se organizando Você falou do Galo Por exemplo Que aponta como Uma liderança Super impactante Super importante Nesse grupo Que está cada vez Mais forte Mais fortalecido E com uma pressão enorme Sobre as condições De trabalho Que ela enfrenta Então eu queria entender Um pouco mais Da tua visão Sobre essa Mobilização De liderança Se vocês olham isso Se vocês veem Uma tendência Como é que isso Pode ser observado Se o Miguel Consegue ter uma ideia No futuro Obrigada Alexandre É o seguinte A primeira questão Sim As imagens É porque como Você delimitaram o tempo E tinha uma observação Que se passasse de 10 E ia cortar A gente acabou Na verdade Fazendo um recorte 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 A gente tem Trabalhado com O Jorge De Robert Ele trabalha Com a chamada Dialética Imagem dialética É um campo Relativamente novo No Brasil Do ponto de vista De pensar Para além da imagem Os vários livros Dele Trabalham com essa Perspectiva As imagens falam Então Nesse outro trabalho O que eu falei Para você Que dá conta Da pandemia Das categorias E do que resultou Em forma de protesto Há uma análise Bem bacana Que a gente apresentou Em Portugal Com relação Às imagens E é interessante Porque quando você Fala em ir além Das imagens Você vai perceber Por isso que eu usei Essas imagens Eu queria na verdade Discutir Mas não deu tempo Que ela desconstrói A ideia Por exemplo Do neoliberalismo De empreendedorismo Essa ideia Ela Por quê? Porque você tem Uma população negra Se você quiser Colocada nesse pacote De empreendedor Ela era Desde quando Paz a avalição Você entende? Então as imagens Elas falam Elas desconstróem E é uma perspectiva Interessante Porque A gente está falando Por isso que a escolha Dos empregadores De aplicativos Da pesquisa Via O que a gente chama De garimpe etnográfico Digital Porque a gente Está vivendo nisso aqui Tem um ano Quase dois anos Que a gente está vendo Imagem A gente está usando Instagram A gente está usando Face Twitter As imagens Têm esse poder E eu acho Que é interessante Que dentro da trajetória De Do De Robert Ele traz Esse link Com o passado Com a história dele Do nazismo E eu acho Que é bastante Pertinente Quando a gente Pensa Esse governo Que a gente Tem hoje Vai ser lançado Um livro Não Já foi lançado O título É mais ou menos Assim O governo Que Ele gesta a morte A CPI Está aí E a gente A gente Tem um material Bastante amplo Dentro desse campo Porque as mortes Como elas foram As não vistas E as vistas A ausência Dos rituais O fato De você Ter aquelas cruzes Então Isso diz muito Ela nos revela Então tem sim Essa perspectiva De trabalhar as fotos De as imagens Não por imagem Não como adereço Mas dentro Do que a gente Chama de Estética da resistência Com relação A segunda pergunta E aí eu vou ser Bem direta Com você Porque eu acho Que a gente Está no Vendo um Um quadro Eu sou professora Cleiton também E os outros Integrantes também A gente tem Bolsistas E eu acho Que é interessante A gente aprender A se posicionar Para ver se a gente Muda a maré Do país Que a gente está Cleiton é anarquista Eu sou simpatizante E a gente tem Além da vivência Política A gente entende Que esse modelo De representação Em sindicato Ele já não cabe É preciso pensar Por exemplo Por quê? Porque acaba sendo Uma representação Desfachada Que não dá conta Se a gente tem O que hoje Tem o que tem hoje Do ponto de vista Das relações de trabalho A gente deve a quem? O que a esquerda Tem feito Dentro desse panorama? Quem apostou Quem tem apostado Na reforma trabalhista? Então E mais do que isso Eu acho que Presta atenção A Europa está bombando A direita Está indo para a rua Contra o passaporte Mas vai A gente pode discordar Porque eles estão discutindo Outras questões Para a lei da liberdade Mas vai Presta atenção O que tem acontecido No Brasil Para a gente fazer um ato A gente tem Mais de 600 mil mortes A gente não consegue Emplacar um vítima A esquerda O tempo todo De ficar dizendo Não, espera ainda Não dá para sair na rua Agora não Os trabalhadores Esse imposto de gente A gente está com 14,7 milhões De trabalhadores Desempreados A fome voltou ao patamar Como colocou A professora Silvia E a gente tem Uma esquerda Fazendo o quê? Uma esquerda Então, nesse sentido Eu acho que Teve um trabalho Que a gente apresentou agora Sobre a questão Dessa estética E foi justamente Logo depois Que Galo Tocou fogo Na estátua Do Borba Gato E aí Se você observar A gente fez Um panorama De qual foi O posicionamento De teóricos Em relação a isso E a gente percebe O quanto eles estão Lincados A essa herança Essa herança colonial Porque a maioria deles Com exceção Do professor Vladimir Safato Todos eles Acharam absurdo Galo Ter tocado fogo Na estátua De um bandeirante Estuprador E tudo A todas as mazelas Que você pode imaginar Gente de esquerda Então acho que Galo Ele está dentro De uma proposta E ele já falou isso Ele colocou fogo Meteu fogo Na estátua Para criar um debate Para que se faça Um repensar Dessas formas De organização E aí Nesse sentido Acho bastante interessante Porque quando se fala De anarquismo Logicamente tem Um sentido Pesjorativo Christian Aval Ele tem trabalhado Com O comum O que é esse comum Não está referendado A comuna de país Ele está pensando Que a ideia De autogestão Não deve estar restrita Ao espaço da fábrica Ou espaço organizacional A autogestão Ela tem que estar fora Ela tem que gerenciar grupos Que na verdade Possam fazer Com que as pessoas Participem Por que delegar E aí se a gente quiser A gente vai para a filosofia E a gente pensa o seguinte O direito de resistência Ele é mais do que necessário Nesse momento Todos nós Corremos riscos E a esquerda Protela O tempo todo Isso Por que? Enquanto Só para um parênteses Eu me lembro Que teve um desses atos Aqui em Salvador Que eu fui É um dia de sábado Juro para você Que eu fiquei com vergonha Sabe por que? Porque eu estava de carro E no trajeto Para fazer o ato Um monte de trabalhadores Sábado Meio dia No ponto de ônibus Ou indo trabalhar E aí você fica pensando Você vai estar levantando bandeira Para quem? Para você? Para a gente? Então eu acho que nesse sentido É uma proposta da gente De fazer essa discussão Há uma dificuldade Na universidade A gente já tentou isso De criar um grupo Que fosse auto-organizável Que ninguém estava no coordenador Nos próprios cursos Que a gente trabalha No colegiado A gente conseguiu Fazer com que Pelo menos durante um ano Os meninos, os alunos Disse e dissem também O que eles querem? Como? Vamos se encontrar? E aí só que A direita vence Tem vencido pelo menos E aí acabou essa gestão Que funcionava Era muito rica Mas o medo O poder O poder O poder encanta Então eu acho que Dentro do que eu tenho percebido De Galo Eu espero que ele não se Se corrompa Já que a gente tem eleições Em 2022 Que ele consiga Na verdade Constituir um movimento Que possa na verdade Quebrar Com essa Essa esquerda Fantasma Que a gente tem Porque como Eu terminei Com a frase de Adorno A gente precisa A gente precisa Ir na raiz A gente precisa Ir nas causas Que levou A gente A isso que a gente Está Porque não é possível Que a gente tenha 600 mil mortos E a gente ainda Tem um presidente Que ri De um relatório De uma CPI Então eu acho Que nesse sentido Pensar outras formas De organização Que não passa Por sindicato E aí eu queria Só fazer um parênteses Em relação Acho que a Rita Que ela falou De políticas públicas Rita Essa que falou Antes Acho que Ela Defendendo políticas públicas Olha aí Rita Eu sinceramente Eu vou te fazer Uma pergunta Que eu já fiz A minhas colegas Salvador Tem vivido Uma chacina Por semana Toda semana Você liga o jornal Você tem chacina E agora Tem uma modalidade nova Eu estou falando isso Me sinto com propriedade Que a gente discute Também Violência policial Refém É uma modalidade nova De coisa Desse tipo de delito Aqui em Salvador Você fazer refém E o pior Você fazer refém De pobre Fora os assassinatos De LGBTQI Na própria universidade A gente já teve Assassinato de LGBTQI Que a cabeça Foi colocada Dentro do campus E aí eu fico Me perguntando Você está pedindo Políticas públicas Para que Estado Esse que está aí Sabe Não Não dá E aí eu acho que a gente Tem que votar O Lela Viatã É esse Estado Que a gente quer Olha como é E aí eu acho interessante O discurso está trocado A gente sabe que a fala De Bolsonaro Ela cola Por quê? Por que que ela cola? Sabendo a gente Que é um absurdo E a gente quer política pública Que é um Estado Que mata Um Estado que mata Que massacra Então eu acho que É Se a gente consegue Na verdade Virar a chave Eu acho que Eu não sei Tua geração Mas a minha Eu nunca fui De partido Mas sempre fui Simpatizante da esquerda Mas eu acho Que a gente precisa Virar a chave Eu tenho vários alunos Bolsonaristas Em sala de aula Eu sou professora De sociologia Você não sabe A dificuldade que é Você ter que proteger Um aluno Porque ele tem Orientação sexual E quando O aluno Bolsonarista Diz que vai pegar ele No ponto de ônibus Quando terminar a sala E aí você fica dizendo Você acha que o Estado A universidade está aí Tem um reitor Que está Referendado com Ministro da educação Que fala O que a gente vê E aí você vai pedir Política de Estado Eu acho que a gente Tem que virar a chave Mas virar mesmo Porque com essa Configuração que a gente tem A gente não vai avançar Obrigada, Clêndes Nossa Acho que encaminhamos Então por encerramento Dessa sessão Com essa fala Importantíssima Da Clêndes A gente Vivendo esse momento Complexo E obscuro Então Produção E disseminação Do conhecimento Ele se torna Ainda mais importante Ainda mais Com esses excelentes trabalhos Que tivemos aqui Principalmente com essa Heterogeneidade Então Obrigada a todos Excelentes Apresentações E discussões E pontos Para que a gente Realmente Possa refletir E tentar avançar Nas nossas áreas Buscando Uma situação Um pouco melhor Num horizonte Visível Eu gostaria Eu gostaria só De deixar Lembrete Que na próxima Terça-feira Dia 26 Nós temos O painel Politics and Policies Horário Do Brasil É da Uma às duas Às duas e meia da tarde Horário aqui do Reino Unido Das cinco Às seis e meia da tarde Então compareçam Sempre é muito importante A gente ter esse engajamento Também Com as atividades Onde a gente possa Realmente pensar Em todas essas questões Que a gente tem enfrentado Nesse momento No Brasil Existir Exato É um ato de resistência Também é um ato de resistência Bom Com isso Encerro então A nossa sessão Agradeço mais uma vez A todos os participantes Foi excelente Obrigada E uma boa noite A todos Boa noite Parabéns gente Sensacional É resistir E esperançar É o que Vamos lá Alexandre Oi Acabou Acabou Só queria dar uma resposta Rapidinha Para a Rita Pode falar Ela perguntou Só falar Para os intérpretes Se eles quiserem Se elas quiserem sair Podem Podem desligar Muito obrigado Para vocês duas Ana Maria Karine Uma boa noite Pode falar Ela perguntou A menina perdeu Se houve uma piora de vida Da população senegalesa No Brasil Durante a pandemia Bom Em relação ao Brasil Eu não posso dizer Mas em relação ao Salvador Apesar da gente Estar aí Nesse interrogatório Sobre as políticas públicas Mas eu acho o seguinte Só não estamos piores Que realmente Durante um bom período Para quem é militante Sabe Lutamos a duras penas Para fazer baliza No Estado Desde a nova Constituição Até outras coisas Que tem garantido Um pouco de Menos barbárie No nosso país Em relação ao Salvador Que tem garantido Que tem garantido Que tem garantido